Fala aí galera, salve torcida do Tricolor, falando direto aqui do CT Aquelas Faxilhas, chegando com notícia boa aqui no canal do Lesta, hoje a gente vê aqui o zagueiro Marlon, batemos um papo bem legal com o Marlon, a primeira entrevista coletiva dele aqui no CT, desde que ele voltou, mas a notícia mais relevante deste vídeo aqui evidentemente é a renovação do goleiro Fábio, o Fluminense anunciou agora há pouco a renovação contratual do Fábio até 2025, como já era esperado, coincidência ou não, a gente falou sobre o Fábio hoje, no vídeo de hoje aqui no canal, ele concedeu uma entrevista à revista Placá, falando dos bastidores dele do Cruzeiro, que o foco dele estava aqui no Fluminense e agora a gente tem a confirmação oficial de que Fábio é jogador do Fluminense até 2025, ou seja, é um planejamento de carreira para que o Fábio encerre a carreira aqui no clube, encerre a sua trajetória profissional aqui no clube aos 45 anos, o negócio simplesmente espetacular, se a gente for buscar aí jogadores que atingiram essa quantidade de jogos e longividade na carreira, são muito poucos, como o Zé Roberto, a gente vai pegar alguns poucos exemplos que conseguiram chegar ao fim da carreira, atuando em um grande clube, disputando título e entregando uma performance de um jogador de 30 anos, de 25 anos, de 30 anos, é impressionante o que esse cara vem fazendo com a camisa do Fluminense mesmo aos 42 anos, é um jogador a ser estudado, é um atleta que realmente merece uma atenção especial, tem que ser estudado, porque o que ele vem fazendo é impressionante. Enfim, o Fluminense anunciou então essa renovação até 2025, o Fábio já assinou o contrato, falei para vocês aqui que ele estava basicamente a assinatura do contrato, o Fábio já tinha dado o ok para a renovação dele, já estava tudo certo, bastava acertar uns detalhezinhos, questões burocráticas e o Fluminense se antecipou também porque havia a possibilidade do Cruzeiro tentar fazer com que o Fábio voltasse para encerrar a carreira lá, por toda a história que ele tem no Cruzeiro, o Ronaldo chegou a dar declarações sobre isso, mas nessa entrevista que eu trouxe hoje mais cedo aqui no canal, quem não assistiu, dá uma conferida lá depois porque vale a pena, fica muito claro para mim pelo menos que o Fábio saiu com uma mágoa, não do clube, obviamente ele tem um respeito carinho enorme pelo Cruzeiro, foram anos lá, títulos conquistados, mas pela forma como ele foi tratado lá, foi o que eu falei, é absolutamente lamentável o jogador com a história que tem o Fábio ser tratado da maneira como foi e o Fluminense representa uma porta aberta para ele, como ele fala, uma porta aberta, ele fala muito de Deus, uma porta que Deus abriu na vida dele, porque veio num momento em que talvez, não sei se um outro clube iria apostar no futebol dele, talvez sim, talvez não, mas o Fluminense aposta e não é para disputar qualquer campeonato, pode disputar uma Libertadores, pode disputar competições importantes, tendo um grande time, dando a oportunidade do Fábio ter uma reta final de carreira simplesmente espetacular, então, enfim, é uma decisão muito acertada da diretoria do Fluminense, garante um jogador que hoje é uma liderança fundamental, importantíssima para o grupo, entrega não só por isso, aí não é questão de relação, não é uma questão de liderança, de extra campo, entrega em campo um desempenho que realmente é difícil encontrar um goleiro da qualidade do Fábio hoje, encontrar pagando pouco, então o Fluminense está muito bem servido e ele vai ser responsável também, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, que é ajudar na transição para o seu substituto, a gente não sabe se vai ser o Pedro Rangel, se o Fluminense vai trazer outro jogador, mas ele vai ter uma responsabilidade muito grande em ajudar nessa transição para que o novo goleiro possa ter tranquilidade para assumir a posição quando assim for necessário, então o Fábio vai ter uma, a renovação do Fábio, ela passa também por isso, por um cara que vai ajudar o seu sucessor, então isso é muito interessante, uma excelente notícia, Fábio é do Cruzeiro até 2025, só não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, está muito importante, dê essa moral, esse é o comentário, o que vocês acham dessa renovação do Fábio, conto sempre muito com vocês, com esse apoio. O Fluminense treinou hoje aqui no CT Carlos Sashira, a atividade terminou agora há pouco, o técnico Fernando Diniz acabou de passar aqui, deixando o CT, mais uma na preparação para esse jogo contra o América, quando o Diniz vai ter, pela primeira vez, depois de muito tempo, já falou sobre isso aqui, desde o jogo contra o River Plate, todo o elenco praticamente do time à disposição, com a possível volta do Alexander, não dá para cravar ainda, de estolar não vai jogar, mas há uma boa possibilidade de que o Alexander volte a ser relacionado, vai depender de que? Vai depender, obviamente, da evolução dele nos treinos aqui no dia a dia e de uma conversa também com o Diniz, naturalmente, ele já vem conversando com ele diariamente para sentir como ele está em relação à confiança, está recuperado da lesão, está treinando praticamente, fazendo todas as atividades com os demais jogadores, mas tem uma questão de confiança, de medo de se lesionar, de ainda estar inseguro para algumas divididas, algumas situações de jogo, então enquanto houver isso, o Fluminense não vai arriscar, por isso tudo está sendo, como sempre falei para vocês, tudo está sendo feito com calma, com tranquilidade, para que o Alexander possa ter um retorno tranquilo e seguro aos gramados. Essa, é para isso que o Fluminense vem trabalhando e tudo está sendo feito em conjunto com o jogador. Então existe sim uma boa possibilidade do Alexander estar à disposição e isso vai ser definido no treino de amanhã, que vai ser o último aqui no CT Carlos Faxilho, antes de enfrentar o América no sábado. E para fechar aqui, finalmente, né? Finalmente, a Comebol toma uma decisão, que na verdade ainda não é uma punição, mas abriu um processo disciplinar para provavelmente punir o Olímpia devido ao foguetório que eles se protagonizaram nas quartas de final contra o Flamengo da Libertadores, a gente viu lá, né? Foguetório dentro da arquibancada, negócio impressionante. Então, certamente, eles vão ser multados. Já está rolando fake news aí de que o Olímpia vai perder, mano de campo e tal. Provavelmente vai acontecer o que aconteceu já com o Fluminense duas ou três vezes, com o Flamengo também já aconteceu, por causa de sinalizadores e outras coisas, eles vão ser multados, né? Vai doer no bolso, mas não deve, pelo menos não acredito que vá afetar em nada em relação à presença de público no Defensores Del Chaco para esse primeiro jogo pelas quartas de final da Libertadores. Ainda estamos no aguardo, estou buscando aqui informação sobre a possibilidade do Fluminense tentar anular a suspensão, ao julgamento que resultou na suspensão do Marcelo. Estou aqui perguntando a algumas pessoas no CT, aguardando uma confirmação para saber se realmente isso vai acontecer, o Fluminense vai entrar com essa petição, se tem a possibilidade de isso ocorrer, mas, repito o que eu venho falando já aqui há algum tempo, dificilmente a Comebol vai mudar de ideia em relação ao Marcelo, por tudo que a gente viu nos últimos dias, pela justificativa que eles deram, uma longa explicação ali, reafirmando todos aqueles absurdos. É isso, galera. Ao longo do dia eu volto com muito mais informações aqui, não aqui do CT Carlos Achille, mas assim que tivermos novidades eu volto aqui para atualizar vocês, beleza? Só não esquece aí de deixar o like, por favor, se inscrever aqui no canal do Alessio, muito importante. Tamo junto aí, deixe seu comentário também e bora trocar essa ideia. Valeu!